Ladrões usaram um macaco de oficina pra arrombar uma casa aqui ó, em Aparecida. Eita! Além de aparelhos eletrônicos, os criminosos comeram o bolo de aniversário do dono da casa. Vê se tem base em um negócio desse. Põe na tela. Foi aniversário do Rafael, que é o proprietário dessa residência aqui de Aparecida de Goiânia, no último sábado. E aí ele tinha reservado aí pra família ir comendo esse bolo ao longo da semana na geladeira. Tinha outras coisas também, refrigerante, outras coisas do aniversário. E aí os bandidos, como se não bastasse só ter arrombado, gerado esse prejuízo, levado muita coisa aqui, um prejuízo que ultrapassa os 4 mil reais, eles ainda se aproveitaram disso, fizeram esse lanchinho, comeram o bolo e levaram também itens da dispensa dele. Eles primeiro quebraram o vidro dessa porta, depois com o macaco hidráulico, eles conseguiram aí abrir essa parte do ferro. Eles vieram aqui pro quarto do meu filho e subtraíram aí a televisão, né, o videogame, um controle que infelizmente meu filho não teve nem o prazer de desfluir, né. Era um controle de videogame que tinha acabado de ganhar. Exatamente. E tá do mesmo jeito, do jeito que eles mexeram aí o quarto, ainda eu não mexi, a minha esposa também não teve coragem pra mexer. Aí eles foram pro meu quarto, né, aí lá no meu quarto subtraíram outra televisão. Essa televisão tava aqui nessa parede aqui, ó, onde o Sérgio tá mostrando. Exatamente. E aí, aí já foi arrancando as gavetas, né, da cômbida, aí já foi subtraindo o que pertencia pra eles, que eles achassem que ia pertencer, né. Aí na cozinha aqui, era um trem que eu não esperava, e eles fez. Comeram o seu bolo de aniversário. Exatamente. Comeram o bolo de aniversário e subtraíram algumas coisas que estavam na geladeira. Bebida, foi na minha dispensa, subtraíram em cima e hoje. E, assim, é uma coisa de indignar, né. É, é danado um negócio desse, né. Olha lá, ó, ó, ó o macaco, é aquele, é o jacaré, é o macaco jacaré que ele usou lá, né, aquele que usa em oficina mesmo, ó, rapaz. Ó, com o negócio de colocar e tudo. Aí abre, vai lá, tal do ladrão é praga mesmo, né. Além de arrombar tudo ali, levar o que queria, ainda é ladrão do buchão. Ainda foi lá, ele comeu o bolo, levou até macarrão instantâneo. Ah, que que é isso, rapaz? É danado mesmo, né. A gente fala brincando assim, mas é de dar raiva um negócio desse. Quebra o vidro lá da porta da casa do cara, apronta tudo. Falta de vergonha na cara mesmo, viu. Falta de caçar um serviço. Aí, com o macaco desse aí, meu filho. Ontem a borracharia aí que você vai e ganha dinheiro, seu dinheiro honesto, ô cabra à toa.